Música Socorristas do SEAT Samud Francisco Eltrão foram acionados por volta das 11 horas e 55 minutos desta quinta-feira para atender uma vítima de atropelamento. O acidente aconteceu na avenida Antônio Silvio Barbieri no Jardim Itália 2, onde foi vítima Roberto Fabiano de Abreu Júnior de 30 anos que teve ferimentos graves. Ele foi atropelado por um caminhão Scania com placa de Curitiba, cujo condutor perdeu o controle da direção. Além de bater contra o pedestre, o caminhão também atingiu um Celta e um veículo Corsa que estavam estacionados em via pública. A vítima, depois de receber atendimento, foi encaminhada ao Hospital São Francisco. Música Música